E ela sabe que eu tenho dom Juliette separada e caixinha de som Chama-se, baby, que hoje o pai tá on Te permitir todo jogo do rolo, meu só Bem pensado, chama o caveirinho, aquilo é caro MJ, raro, bota mais uns zeros no contrato Mente de empresário, Wall Street de Caprio Naipa de bandido e de aleto de favelado Passa aqui minha chuchu, hoje eu tô mandraga E ninguém para o pai de carro blindado Gata, fica susto, mas nem do banco cabem Em que essa bunda precisa de esparso Sai, fala você com esses papinhos, é Calma que eu não sou qualquer MC Só pra começar, nunca te firme Sinceridade é mais que Louis Vuittier Cês nem tem ideia o quanto eu caminhei Pra hoje eu fazia BM com calma Quem sai do nada com apetite é um rei Que faz história pra esses boy contar Por isso que é uma louca brinda a taça Big Bang comédia sem ideia Caveirinho é real que não disfarça Por isso que vejo os mar de a testa Quando me vendo preto de quebrada Trabalhando muito projital Mas não sabe da vivência E hoje eu tô forte é porque já aguentei 12 reais Uma casa nova pra na coroja É difícil hoje é passar a vontade E a sonja ela me liga porque Ela sabe que eu tenho dom Que eu tenho dom Juliette separada em caixinha de som Pá, pá, pá Chama de bebê que hoje O pai tá on Te permitir todo jogo Eu dou aula, meu só Eu dou aula, meu só Eu dou aula, meu só Hoje nós tá passando Só pra dizer que o pai tá on De novo Tá o Caveirinha Tá o L7 9 de PM Eu devolvo Quem nunca passa o sufoco Não entende a vitória Duvido que ela não olha Faço grana Mas nem jogando bola Brota que nós desenrola Cordão de ouro Dedeira e pingente Mas é diferente Se é que tu entende Sabe que a mente Tá anos à frente Ela de prada Eu tô de frente Tapa na cara Virando game Se der um jogo Ouço o The Game Papadinho, Caveirinha Gosta gol de L7 Tipo de feat que ofende Só não pisa no meu Jordan Vai dar trajadão de Nike Ela que é roupa da moda Tá printando até meu like L7 me namora Mas não olhava quando eu só tinha bike Lindo eu tô saindo fora Globo, a gente se vê por aqui Ela sabe que eu tenho dom Que eu tenho dom Júria de ser barata e caixinha de som Pá, pá, pá Chama os bebês O pé tá on Te permitir todo jogo Eu dou ação, meu só Dou ação, meu só Dou ação, meu só Pai tá on Papadinho Bumbo forte Bate a caixa Pedindo pro Predella Pega a lei Eu pego leve Mas meu nível não abaixa Eu pego leve Mas não esqueça Ponte line Que esses caras Se contenta Caneta, relaxa Último da track Predella, black belt Papada, L7 Caveira na faixa Faixa preta Minha caneta Mercedona Runca forte Tem coisa que não compensa Tipo Playboy de lacoste Nós não tem B.O. na leste Nós não tem B.O. na norte A parte da zona sul Vem poete Senta forte Nós é de fecos, irmão Tipo o que não larga a mão Tipo o que fecha firmão Tipo o que fecha Que fecha na festa Ou na vida Que é cheio de problema Tiozão Pra cada fé Cada pão Dividindo cada pão E que Deus abençoe Caveira Pra nós Você é inspiração Pode crer, mano Pode crer E eu tô mal feliz, mano Tô mal feliz Cê escute o meu trampo Tá ligado? Sou fanzaço Ela sabe que eu tenho dom Que eu tenho dom Juliette Separada Em caixinha de zon Pá, pá, pá Chama de bebê Que hoje O pé tá on Yeah, 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 yeah Te permitir Todo jogo Dô, rola, meu só Dô, rola, meu só Dô, rola, meu só Yeah, yeah